E continua internado na Santa Casa de Jacareí, o policial militar baleado de raspão na cabeça ontem à noite na região central da cidade. De acordo com o delegado que investiga o caso, José Gonzaga Marques, o PM que estava de folga teria entrado em luta corporal com um homem em frente à delegacia após uma discussão. O policial baleou o rapaz que conseguiu tomar a arma e também acertou um tiro no PM. Os dois foram socorridos e não correm risco de morrer. E um idoso de 63 anos de idade foi detido ontem em Lagoinha por porte ilegal de arma. Na casa do suspeito, a polícia apreendeu duas espingardas, um revólver, munições de vários calibres e chumbinho. Após pagar fiança de mil reais, o homem foi liberado e vai responder em liberdade. E deve chover hoje em algumas cidades da região. Hora de conferir a previsão do tempo. Na Serra da Mantiqueira, em Campos do Jordão, o dia começou com mínima de 8 graus e deve chegar a 22. Pode chover fraco durante a tarde. Mesma previsão para Pindamonhangaba, Caçapava e Cunha, onde as temperaturas chegam até 26 graus. No litoral norte, em Ubatuba e São Sebastião, as máximas serão de 27 graus e também há condições de chuva fraca. Hoje em Taubaté, faz 26 graus, com nebulosidade variada e pequena chance de chuva. Já amanhã, pode chover a qualquer hora do dia. Em Ilha Bela, deve ocorrer chuva de curta duração nesta terça-feira. E a temperatura máxima não deve passar dos 23 graus. E daqui a pouco, no Bando Cidade, um aplicativo promete melhorar a vida do usuário do transporte público de Caraguatatuba. Os detalhes, já já, agora uma e seis.